Música 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 Cargo 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 Mas por que você não lhe deixa? O mundo está difícil encontrar uma gostosa que fica continuando. O mundo está difícil encontrar uma gostosa que fica com 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 uma gostosa. Olha... Mais isso é o grande profundo! E me disse que não ia mal até mil e vi 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 oito. So não vai dejar, deixar podcasts Já, 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 já Já, já, já Eu vou deixar a minha gama dela Pum, 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 pum Não, Boris Boris Dinado! Dinado! Ela é toda boa 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 Amém. 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 Esse é o som do Brigham! Amém. Amém. Mais um sem. Última década que nem toca para a gente assim, né? Estão a ver com o sabor dele como um cuia Ainda sou do Sema O de Maneca é Cac Todo que vem esse que tá aqui Bate palmas pro nosso Maneca E com respeito de Maneca Nós andamos agradecendo Por essa África dimensional Tudo que fazes por nós Nós africanos Que falamos por todos Tocando tua guitarra Aí vem uma mensagem Uma mensagem de amor Pra todo mundo aqui sempre É porque o tempo do Sema O de Maneca faz assim Se tem Sema na minha banda Tem mestre tocando aqui Ela é mesmo santo Que abençoou a minha vida E com carinho Nós comemos Do Chico Santos Maestre do Sema É muito gostaria É muito gostaria O nosso vinho e a bola tanca na bateria Vou chamar nesse baixinho pra tocar devagarinho Toca mesmo com confiança, o diretor da nossa banda E ele toca, toca mesmo, e nesse baixo que minha negra é maior O nosso vinho e a bola tanca na bateria A festa começou, e o Darlena capito, o piso, o posto, o pressão e o mar Arranchou o dano, a bolsa, a bolsa, a bolsa, que não se vê Quando a caça ninguém toca, quando a bola ninguém acende E descobriram que a miúda, a sancina é só passar Essa miúda, mas a miúda, ou mata-zona Essa miúda, chamam-me jovens, mas a miúda, ou mata-zona Que mata bebê, que mata lujere Que mata bebê, que mata saudade Chico Zato Que mata bebê, que mata bebê, que mata bebê, que mata bebê Que mata bebê, que mata bebê, que mata bebê, que mata bebê Não, vinha casauren Mambo! Vem cá, que mata bebê, que mata cloud Música Vem cá, que mata bebê! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tá tudo bem? Bem, neste momento eu vou chamar um dos grandes mestres do SEVA, Raul, Raul. Não é um cantor, é um músico. Um músico que fez uma história linda na música bolana, desde os anos 70 por aqui. Os maiores baixos, os baixos, baixos de música bolana que eu ouvia tocar, os que mais me cuiam, ele é que tocou. Para mim, quando eu nasci, depois de eu ter nascido, o Miguel Baixista de SEVA do mundo, meu mestre, muitos anos diretor da minha banda, trabalhará e trabalharemos sempre juntos em prol da música bolana. Uma figura muito importante para mim, sem sombras de dúvida, ele chama-se Carlito Xiema. Uma das minhas maiores referências na música da bola, aquele que me obrigava a cantar o SEVA, até quando o SEVA não dava para fazer. Quase que me batia se eu não quisesse cantar o SEVA. Quero mais uma salva de palmas para o nosso grande mestre. Sou muito fã, serei eternamente fã, por tudo que ele já fez, quando não fazia mais, ele já fez muito. E eu vou, eu pedi para ele estar aqui, vai tocar outras músicas depois, mas eu queria que ele tocasse esse baixo, que eu adoro, que ele gravou nesta música. Nesta música, tem manecas, chega aqui ao lado do Xiema para fazer a festa. E eu vou, eu pedi para 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 a festa. E 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 eu pedi para a festa. O nosso mestre, Coluzes, o nosso mestre, Pedro Flores, eu quero ver subindo os homens O nosso mestre, Coluzes, o nosso mestre, Pedro Flores, eu quero ver subindo os homens O nosso mestre, Coluzes, o nosso mestre, Pedro Flores, eu quero ver subindo os homens O nosso mestre, Coluzes, o nosso mestre, Pedro Flores, eu quero ver subindo os homens O nosso mestre, Pedro Flores, eu quero ver subindo os homens O nosso mestre, Paluzes, o nosso mestre, Pedro Flores, eu quero ver subindo os homens Respeita que você ganha na mão da Jesus. Também somos viados dentro de toda uma história. Nós somos no tempo do Seba, sem massa e sem glória. E não se discute o talento, mas seu argumento me faça um favor. Respeita quem pode chegar onde a manta é seco. E com leito e unida, punha a mão do coração em cima, família. Contar as estrelas e todos os sonhos do mundo. Simbola, Fuseu. Simbola, Fuseu. Obrigado, gente. Simbola, Fuseu. Simbola, Fuseu. Amém. 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 Muito bom, gente. É um prazer imenso estarmos aqui assim, entende-se, olhos nos olhos. Para mim é um privilégio celebrar o Yuri por tudo que ele nos celebra e nos transmite. E é assim que a gente existe, passo a passo, procurando num compasso, por vezes descompensado, encontrar a batida daquilo que somos, em cada coração. Uma só nação, gente, mão do coração em cima, sem vergonha. Em 1997, cheguei com uma música com Nelo Paim e ele ficou assim. Nelo Paim e ele ficou assim. Nelo Paim e ele ficou assim. Te dar um beijo da boca, roubar uma da roupa, roubar roupa, no quinta da camisina. O de conta que faltou, que bem sempre começou, quase pintou na mão a mão. O salário que me engolou, a comida que aumentou, a comida que aumentou, o preço que aumentou. E aquela namorada que eu vi no lição. Os livros que transportei, as vezes que acertei Foi ver a minha namorada, a querida toda minha E a toda que ensinava, os que mudam pro canopo E na nova, não sabia, sabia As muçulmas que lembravam, os canopos que eu comprava No pescado da Bahia Quem sabe o caso da família? Dois anos da terra É nossa gente Dois anos da gente Da onde? Da onde? Aqui Aqui no Condizeu já alguém sofreu por amor? Eu não estou a dizer que aquele sofreu por amor, eu estou a sofrer amanhã duas compras Então dizer aquele sofreu por amor, eu estou a sofrer amanhã duas compras Aqui no Condizeu já alguém sofreu por amor, eu estou a sofrer amanhã duas compras Então minha mano Para de encher de poema Peguei na triana, sozinho na cama Eu sou o meu irmão, eu estou a sofrer amanhã duas compras Eu sou o meu irmão, nós faz focos na vida E você fez, sorrindo em meus braços E você fez, sorrindo em meus braços E eu estou a sofrer amanhã duas compras Coração gelido, coração não tem juízo Coração ferramento, coração vagabundo Coração gemido, coração não tem juízo Caído na rua, perdido na estrada O brigo da lua, perdendo os teus olhos É aí meu coração, anda de cima pra baixo Pensando em você, pensando em você Coração barraco, coração vagabundo Coração gemido, coração não tem juízo Coração vagabundo, coração vagabundo Coração gemido, de manhã, chora comigo Coração gemido, coração vagabundo Coração gemido, coração vagabundo Coração gemido, coração vagabundo Coração gemido, coração vagabundo Olha a família, tem irmão da céu Pai dele, filho de céu Já vi o mar, banhar a areia Vendo a casa Nossa banda, eu já vi a lua beijar o mar Vendo a casa Eu vi a beleza do céu madrugada Vi a baía canxi na voar Vendo a lua Eu já vi verdura nos campos em flor Poesia nas cartas de amor Que no andar eu feri Vida tão bela Bonita e bem bela Eu vou regressar E ao chegar Vou impedir a saudar Um pouco de dor Pra poder viver Com a minha terra Pra onde eu sou E ao chegar Vou impedir as pandegas Pra comigo cantar E espalhar E espalhar A notícia não condizou É a vossa vez de cantar Comigo vem! Quem conhece a Angola é uma Angola De cabinho do poder Vamos pôr as mãos em cima Vamos pôr as mãos em cima Vamos pôr as mãos em cima Mas aqui nesse brinde É no mundo bando Assim que eu vou cantar Olha! Eu vou ver a Deuticia Aonde? Nunca vive Ok! Então nesse caso A terra da terra Pode ficar no pão E a nossa terra A gente vai partilhando Partilhando a nossa terra Pega do Pai A Cássia Júpula É a Vida É a Vida É a Vida Vai em cima Eu vou Vou amanhã Vem pra Vida E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos juntos celebrar De um braço dado A beira-mar E a gente Eu encantorei Vou mudar meus cabelos Vou viver com você Vou viver com você E aí? E aí? É a Vida E aí? 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 Que não tem saída Que quer então faça Se o que aprende Foi perder isso nova Mas se Mas se eu sou alto Que vai ser o seu fim Que deixem a porta na cara Eu vou perguntar O meu coração Que não tem uma chave Pra abrir essa porta Que tá do outro lado do mundo Esse mundo Que é o seu irmão Sem a dor de qualquer pau nas costas Sem mais luz pra pegar Nesse pai Todo dia em dia Traz sua vida 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 Sempre está E não sempre E não sempre Minha mãe Foi mulher espantada Humilhada Foi minha mãe Meu pai Foi no bilhão do bar Caído Dormindo ao vento Corrindo a garrafa No peito Então Espero de mim O que vocês querem que eu faça Se a vida E se não me afir Alguém Alguém que lhe dê Subindo tudo o que eu mais preciso Parar Encontrar No lugar E quem Ser que não está certo Falar que não tem o direito Aqui ou não Posso ficar Que venha a milagre nos olhos Por isso eu Ou pega na primeira pedra Ou então Ou então Sai do chão Sai do chão Sai do chão Ficava Jurava Era inocente Comigo em cima Gente Uh 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 Essa é nossa Muito nossa Nossa terra Nossa mãe E nossa Vida Virada Virada Mais fotos Serviu e da Cunha Pouco Bem Nós estamos Pós felizes Mas Queria passar aqui Uma mensagem Nós já acabamos De perder Um grande homem Nacionalista Irmão Anulado Que muito fez Para que muita gente Muitos anulados Pudessem se encontrar aqui Em amor e paz Este homem Grande para nós Principalmente Para nós os dois E para muita gente Que está aqui Chama-se Ginho próprio GP A quem é um personagem Salva de Palma O nosso GP A gente Aquela música GP A gente Que não é aswellas Pudessem Que não é aswellas E a gente Que não é aswellas A gente O que é O que é O que é O que é GP GP Eu te Café, café tinha arte no peito, mostrou a jovem e a namorada e acabou com ele. Pedi, pedi, levei uma tampa, avisei de cachetes e era a França. Francisco, com o lito da máfia, meus amigos, olha só quem vem lá. Mábuloso, bomba de chão, coraí, cheia, nessa vida de abuso, coração mata a cor. Na vida eu soubeço, um pouco do mundo, na vida eu soubeço, uma linda melodia. O Luiz de Amorais, o Gonzaga Pai, a Fima do Gené. As almas, os palmas do nosso Jasper, viva Jasper! Olha, família, a vida é um sopro. Então, vem aqui com o amigo, com a amiga, com a irmã, com o irmão, com o pai, com a namorada, namorada. Se abraçam, se confiam. Essa é a nossa terra, a nossa pátria. Gente, é muito amor nos vossos corações. Muita felicidade. Muita felicidade. Olha ele aí, olha ele aí, esse é o meu irmão Que eu amo tanto, é o meu irmão, unha e da cunha Olha ele aí, olha ele aí, canta por Deus eu Olha ele aí, quem eu amo tanto, é o unha e da cunha Todos sofremos da mesma careça, pois o que você nos merece Então gente, sem vergonha, mesmo que não se conheçam, se confiam, se abraçam Se digam que há muito amor, que há muito amor As vidas são seguros, que tinha tudo bom na mamãe de ser Dei a luz de ovo, que o meu irmão, unha e da cunha O giro do mundo, que a mesma coisa Mas hoje em dia, o quarto, o giro de a grega Dei a luz de a grega, só que anda, o cujo da grega O giro de a grega, o giro de o futuro, o giro de o futuro Mas não esqueça a vida até, não esqueça de voltar Quando eu voltei, no vergonha, no meu irmão, no chão, na mão, na falsa Do frio, no cacinho, no cacinho, no temporário A minha luz, a lágrima, a minha luz, a minha luz Quando eu voltei, nos caminhada, na vida, de ninguém sem entrada Muitas mulheres de vida mudaram a dor Eu sonho, eu sonho, eu sonho, eu sonho, eu não guardo Guardo é o ordeiro Casa já não é casa Pego já não é mar Liqueza já não é ordeiro Marinho, todo o seu futeiro Conteira já não é conteira Chão já não é terra Fome já não é terra Mas eu voltei, compadre A paz, a noite avisa O carro agora é o piso Miseria já para não é terra O nosso futeiro A fama doze Que me atua o bama O que é minera Tem o fogo, e o gêem Je okay Pego já não é bacon A fama doze Mas eu imagineiro parto Hoje eu já não sei Dei-ei o girai a sábio A da mão ajudará O girai a ginai Pro cotidico do lugar Girassun, o girassun irá Mas não esqueça a dor da terra Não esqueça e vem o lugar Quando eu vortei Na sombra da dor Nem o vosso achar Nem o carro no mundo O namorado trago que a gente jogava Quando eu voltei A congaia de calma Sempre na nossa vida Sou de todos, todos que estão no rosto Eu riso de chorar Mas eu voltei Casa já não é casa Pedro já não é casa Riqueza já não é café Marido pode ser maneiro Portela já não é portela Chão já não é pé Portela já não é pé Mas eu voltei com a gente A passagem da prisão O carro agora é o que Miseria já estava ali Miseria já estava ali Miseria já estava ali Miseria já estava ali Até a dia voltando, até a capa do amor Até a que espera o dia voltando, agora que quero amor Agora, agora que quero amor Agora que quero amor Agora que espero amor Mas é porque Casas alegras, renunciando em mãos Que deseja não é daquilo Marinho pode ser fudeu Bonteira já não é bonteira Chão já não é feio Vou beijando em ver Mas eu vou te ir Calma já não te avise O carro agora eu vim Miserias na tua caída O carro agora eu vim Lugso da caída O carro agora eu vim Música Como é uma mulher que a mulher que eu sou Como é uma mulher que a mulher que a mulher que eu sou Mas eu soltei Cara já não é casa, velho já é mais Inquédia já não é café, marido pode ser mulher Conterra já não é conterra, chão já não é terra Fome já não é guerra Mas eu vou ter um bom mundo Não canta já na minha vida Que o povo agora é viva Minha terra já paga a vida Obrigado, família Obrigado, gente Uma salva de palmas para o moçomestre Está tudo bem? Está tudo bem? É mais uma salva de palmas que não custa Nós podemos pensar em que a gente está É mais uma salva de palmas, nós podemos pensar que a gente está Mas você não é professor, nós podemos pensar em que a gente está Ou você não pode pensar em que a gente está Vamos sair nessa, né? Vamos sair nessa. Vamos sair nessa, né? 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 É isso, né? É isso, né? Vamos sair nessa, 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 né? Vamos lá, né? Agora, né? Olha só, né? Quero, né? O nosso maior, né? Já passou, né? Já passou, né? Essa, né? Essa, né? Essa, né? Abra, né? E aí, né? Quem está, né? E aí, né? E aí? Obrigado, né? E aí, né? E aí?